Olá gente, tudo bem? Eu estou aqui em fase de pintura aqui Estou fazendo alguns recortes aqui E precisei de um recipiente aqui E tive uma ideia, beleza? É bastante prático Então eu resolvi fazer aqui para vocês Eu vou estar recortando aqui Justamente aqui nesse pedaço Que está marcado Dessa forma ele vai ficar com a boca mais larga Do que a garrafa pet Mas na verdade eu vou usar nessa posição Porque aí fica muito mais prático De eu carregar para cima de uma escada Enfim, de tirar o excesso do pincel aqui Ok? Então vamos lá! Bom, a ideia é essa, certo? Isso aqui se você quiser dá até para rejuntar, certo? Mas enfim A ideia é essa aqui Coloca-se e ativa ele nessa posição Logo em seguida trabalha-se com ele assim, certo? Então acompanha aí como é que vai ser E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto